A discussão sobre o Charlie Hebdo, ela tomou um rumo, costumo dizer, torto. Na minha opinião, o incidente com as charges de Maomé não tem como pano de fundo a liberdade de expressão. E sim, o porquê dessa fixação maníaca dos cartunistas do Charlie Hebdo, ou mesmo de outros países, ou de outros veículos na Europa, com os muçulmanos. Então a gente precisa entender a que servem essas charges no momento em que muçulmanos e imigrantes na Europa são perseguidos. Essa discussão do contexto histórico, geopolítico, que não foi feita pela imprensa e pelos cartunistas.